Mano, eu sou... Nossa, caralho, tô muito tempo de segurança agora. Nem fudendo, nem fudendo. Cadê vocês? Cadê vocês? Eu tô aqui com um tretando com o maluco aqui. Deitei um. Ah, mano, eu não vi que eu tava com um de vida. Puta vida, bicho. Ah, veio. Tá dando mais dano soco? Caralho, agora o wingman é 4 balas pelo pente, assim, quando não tá escendido? É, diminuíram 2 balas agora no máximo. Antes era 6, 8 e 12, eu acho. Agora é 4, 6 e 10. Tem que jogar proximinho. Vamos jogar, vamos jogar Team World. Ih, tá aí, Atriz, é com você. Ah, mentira. Atriz caiu. Mentira. Tô perreendo. Nem tá chovendo tanto, velho. Mas você não caiu da... Não, eu não caí não. Eu caí do jogo só. Então. Conexão com o servidor expirou. Matei aqui, ó. Será que você consegue voltar ou não? Ainda isso também não arrumaram ainda. Não, não tem Joy, não. Meu amigo. Tem capa, tem dois... Ah, não, tem shield roxindo. Tem shield e capa. Olha, Atriz de você. Pode ir, não para. Peguei um. Peguei o outro. Caraca, tirou o life de um inteiro. Tirei, tirou a vida de um inteiro. Cadê? 55, deitei. Batalho. Tá ali embaixo da pedra. Tô com o pé na cola, mano. Fudiu, fudiu, fudiu. Tô levando do outro lado. Pega o shield, lá. Tá healando, tá healando, tá healando. Ah, não. Atriz pegou. Deitei. Cai na cola. Eu preciso de um bala. Pega dele, pega dele, pega dele. Pega dele, dele. Tô chegando. Tô chegando. Fudão. Horrível, horrível, horrível! Horrível! É o cara da PC Keeper, mano. É o cara que ficou me seguindo de PC Keeper, então. Não é possível, velho. Deitou? O cara tá tirando muito rápido, velho. Tem cara aqui embaixo de mim. Mano, pega aqueles caras lá. O cara tá tirando muito rápido. Ó, eu tenho mais um squad lá, hein. O squad tá de pé ainda. Arranquei um shield azul lá. Dei uma balinha. Não é possível, mano. Não é possível, mano. Deitei um. Boa. Tem mais pra direita. Vé, ali, ó. Não, tá aqui deitado. Deixa eu ver o pé dessa pedra aqui, ó. Eita! Tá lá no final, lá no final. Ah, não é possível, velho. Tem que... Caiu, beleza. Caiu, boa. Tem três squad pra gente lutear aí. Vambora, regaça. Tem mais, tem mais, tem mais. É o Gibraltar do do hitbox pequeno. Foi, 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 foi. Todos mortos. Bagalá? Você tem shield de... Tô. A gente precisa tomar um... Tomei um de... Eu tenho shield de downref. Tô, tô me rilando, tô me rilando. Tá, então eu vou tentar pular direitinho. Consegue dar um ping exato onde eles estão? Vou tentar chupir umas granadas lá. Granada não. É ali nas árvores, meu. Tem mais, ali, tem mais um. É, mas ele deve ter levantado a Bangalore já. É teu? É meu, é meu, é meu. Caiu um do do pé dele, é teu? Ah, nem fudendo, pegou isso aí em mim. Consegui me salvar aqui, eu tô muito na merda. Peguei. Ai, 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 ai. Por que que eu pertei aqui? Deitei, deitei, tá morta, tá morta. Ah, ela nem levantou os ossos dois. Onde que ela tinha levantado? Nossa, eu tô ouvindo duas longbow. Aqui na direita. Ai, é pra chorar, hein? Tem treta pra cá, ó. Vamos para a direita ali, ó. Da direita eu acho que é mais fácil da gente comer os caras. Eles estão fora da sala. Ali, ali, ó. Estão ali, ó. E tem uns em cima ali, ó. Tá vendo? Já choveu, granada nos trouxas. Um no chão, dois mortos. Esse red já foi, falta ficar isso lá de cima. Lá em cima tem um no... O botetor tem shield, pode? Tem shield? É, tenho. Tem que ir na nave também, cuidado. Não fica exposto não, mano. Tem um assistente de um dia que vai ficar na metade. Então, eles têm que vir, eles têm que vir. Vambora. Eles têm que vir, eles têm que vir, mano. Aqui tá safe, ó. Eu quebrei o shield azul dele, ó. Tô fazendo... O bagulho ali, você viu? Fizeram o varalzinho? Não, não vi. Ó, não saí no varal. Abretei. Cara, aqui na direita, pertinho. Tomou a gaesta, na merda. Tá muito na merda, caiu. Boa, 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 boa. Bora, falta um. Finalizei. Ah, que legal. Tem um cara aqui. Tá aí dentro? Põe nas costas, os leaps dele. Eu matei já. Tem mais, tem mais, tô. Mentira? Ah, tem mais. Ah, mano. Nossa, a minha wingman tá triste, hein, mano? Tá morto. Meu amigo, a minha wingman tá passando fome, mano. Smoke aí. Aqui, 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 ó. Desse lado aqui, ó. Deixa eu jogar na granada. Deitei, deitei a ref. Tá na minha wingman. Tá sem vida esse menino. Drillis, tô levantando o leaps aqui, segura aí. Ele tá sem vida lá também. Tá sem vida, mas tem que acertar tiro nele pra tirar o resto da vida, né, mano? Tá dizendo que o último tiro é o mais importante pra matar o cara, né? Que pariu, mano. Acho que acabou um dos dois. Caiu um. Tô no smoke lá. Dá na volta, vou pegar de costas. Fudiu por fora, fudiu por fora. Deitou, falta um. Tá aqui comigo. É um que tá atacando muita granada, mano. Tá aqui comigo, ó. Finalizei. Boa. Eu morro. Na hora que eu entrei na porta, a lifeline bateu a cabeça na minha cabeça. Que susto da desgrama, velho. Tão lá, tão lá. Tô trocando aqui mesmo, Malu. Colete azul aqui. Aqui, aqui, na esquerda. Aqui, 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 ó. Não compra ela, não. Tá, vamos roubar essa. Tem um em cima do morro e um cara nessa casa aqui. Cuidado, em cima do morro. Pra chief ali, tem cara. E tem um debaixo do rio aqui, ó. Tem uma lifeline sem vida. Tá com muito pé na cova. Matei. Cuidado que o amigo dele tava no rio. Ranquei o shield, tá de shield roxo. Não, tá de shield roxo, né? Healou na hora que eu acabei com o shield dela, filha da puta. Tô subindo o móvel. Tá ali, ó. Tá ali. Cuidado que tem cara no rio, hein? Tá. Caralho, arrancou a sua porta, filha da puta. Ai, ai. É shield roxo. Tirei o shield. Tô relando um pouquinho do shield. Procurando o cara do heal. Ai, ai. Tá aqui, ó. Shield do heal. Ai, ai. É outro shield. Pode ir. Vem pregar, vem pregar. Tô indo, tô reclamando. Tá chegando o shield inteiro em você. Olha, tá na casinha que a gente tava, hein? Já, em cima do móvel. Eu meti aqui também. Deitei, deitei. Ah, eliminei. Caiu o morto ali dentro. Tá. Agora é em cima do móvel lá, ó. Ah, eu caí. Ah. Vou pegar seu loot e quitar. Tá com o laser. Ai, tomei. Não, não vai. Não vai roubar meu loot. Nem fudendo, filha da puta. Não vai. Não vai. Eu vou quitar e você não vai pegar meu loot. Deitei um cara aqui. Tô caindo com a velha, desenho. Caralho, o Felipe caiu o mousepad e dei um tiro. Quero pegar sua arma, velho. Nem sei o que você pegou. Tem... É... 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 Bloodhound por aí. Tá bom mesmo, mano. O jogo sempre foi bom, né? Tem um squad ali, ó. Deitei um. Tô deitando o outro. Tá ali, ó. Quatro balas só eu tenho. Acho que eu matei ou final... Não, matei. Não, tem mais. Pô. Se achar um Sculpeircer aí, mano, sobrando. Tá. Bate bem, entra lá lá e acha um... É, foi de nada. Não, não. Não, não. Do squad. Não achei não. Dei. Caralho, tá bom, meu. É, tá 50 na vida. 50 na vida. 50 na vida. Caralho! Sem shield, sem shield. A Bangalore sem shield ou também sem shield? Daqui é o pariu, velho. Entrou ali. What? Que porra foi essa, mano? Foi. A Bangalore saiu voando, velho. Eu deitei ela, ela saiu voando pra zainha. Aqui, ó. Ah, TP. Falta alguém ainda. Ah, dá pra dar a volta aqui, filho de uma desgraçada, mano. Tá aqui dentro, ó. Deitei. Falta os outros, mano. Será que eu não acerto um tiro de longbow? Tá muito miado. Tem mais um? E tem um lá em cima do morro ainda. Tem um colado em vocês aí, ó. Tá na merda, um tiro cai. Deitei, deitei. Tem um lá de cima aí, então. Um lá de cima, então. Alguém pingo. De cima, tá aqui, ó. Tá rilando. Tá tio de roxo, tio de roxo. Atrás, 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 atrás. Outro squad, outro squad. Ih, se dá pra recuar, então acho que é uma boa, hein. Tá de triple take. Falta, tipo, consigo jogar uma smoke aqui em mim? Consigo. Tá lá ainda, ó. Falta de uma, logo duas. Meu Deus, eu coloquei minuto de sniper no meio, 99. Ó, o cara saiu aqui, hein. Dei, dei, tá de tiro de roxo. Valeu em D5. É, peido horreiro, é peido horreiro. Tá na vida, vai deitar. Ah, não consegui deitar ele. Tá no, mano, tá no pingo, velho. Deu um tiro de 50 na vida. Puxando, puxando. Boa. Tá aqui, ó. Ah, mano, não é possível isso, velho. Acho que tem cara atrás de vocês. Lá em cima. Mano. Matei e caí. Mouca joga muito, velho. Era o melhor da partida. Ah, puxou. Nossa, anqueou shield, anqueou shield. Bedei. Tá com a smoke neles, ô, vadiva. Vai dar dano. E pra eles ficarem perdidos. Ó o cara pulando aqui, Dries, ó o cara pulando, Dries. Ó o cara aqui, ó o cara aqui, ó o cara aqui. Cadê? Não tá aqui, amor. Ih, vai pegar o ativo, gente. Ué, falta um. Não, falta um que correu. O que levantou, o cara correu. Pô, toma louco aqui. Me fodendo, sério? Tem dois. Eu não sei se você tá de braço. Eu não tive inteiro aqui. Galera, parabéns, Pedro. Devia ter ido pra lá sozinho mesmo. Eu entrei na casa, eu tinha uma louca. Sem arma. Eu vi o cheiro, caralho. Eu já te fico. Bateu malucas cegas aqui. Ah, esqueci do soco! Cadê ele, Dries? Cadê vocês? Tá aqui, tá aqui na minha frente. Tá muito bem. Entendi, entendi, entendi. Atrás de você, Pedro! Tá no soco, tá no soco, tá no soco. Tá morto. Vai, vai, vai. Vou levantar o Dries. Ô, mano, esqueci da mecânica dos jogos, velho. Vai, Pedro, vai, Pedro. Vou jogar Hill, jogar Hill aqui, hein. Tem mais um vindo. Eu tô ouvindo o passo aí em cima. Tentei aqui, tô com o pé na cova. Cachorro do caralho! Cavalho imundo! Ele quer me ensirar, ele tá me arranhando, velho. Forno. Ah, tá na nave, tá na nave, tá na nave. Acabou de nascer alguém, acabou de nascer alguém. Nossa, eu acertei onde o cara tava, mas nem à esquerda dele. Tá com 20, já tomou 20 no escudo. Tá menos 50. Deu bem. O amigo dele já tá procurando arma, provavelmente. Mirando em mim. Meu Deus, por que que eu penso que tava do palco? Tem uma lifeline em cima. Tem uma lifeline em cima. Tô ouvindo. Pessoal, tem uma lifeline em cima. Tá, eu vou querer mesmo. Centei uma bengarola. Ela lutou em mim. Ou é tua ult? É minha ult, é minha ult. É minha, é minha. Ai, eu vou me explodir. Parabéns pra mim. Tomei estampa, pode ir. Tá ali, tá ali. Ah, da minha esquerda, da minha esquerda. Aqui, ó. Eu walked in. Tem outro squad, pode ir. Ah, outro squad? Sério? É. Tanca, tanca. Tomei estampa, tá ali, velho. Ah, morri. Você conseguiu sair? Não, eu nem levantei.